Hoje a gente vai começar então a aula que é sobre profecia, baseada nesse livro chamado Traduzindo Deus. E é um livro muito interessante, escrito por esse autor, Sean Boltz, que é um conferencista internacional, um profeta que, diferente de mim, é um cara que tem um dom profético bem profundo, eu tenho um dom profético, como talvez muitos aqui também tenham, sem ser profeta. E esse Sean, ele criou então esse livro, Traduzindo Deus, que só pelo título ele quer dizer muitas coisas. Traduzir Deus é, por exemplo, você receber do Senhor uma imagem e fazer com que essa imagem, ela seja compreendida por outras pessoas através das suas palavras, das suas ações. Então, por exemplo, quando o Senhor me mostrou, essa palavra que eu ministrei aqui ao Sérgio, o Senhor me mostrou uma visão. Eu vi o Sérgio pegando a estrada, literalmente, de moto. Você anda de moto, Sérgio? Eu vi você de moto. Eu vi o Sérgio de moto e o Senhor, e eu ia acompanhando aquela imagem e via ele, por exemplo, ministrando outros jovens e as pessoas sendo inspiradas através da vida dele. Muito pode ser por metáfora, as profecias. Alguém já teve uma profecia aqui através de uma metáfora? Já? Como é que foi? Você lembra? Foi baseado num livro que eu li, que eu lembro do filme Sérgio da Neste. Aí, foi em cima, ele me mostrou em relação aos personagens. Então, acho que é... Foi pra mim também, tá? Foi pra dois? Não, a palavra foi pra ele. Ah, foi pra ele. Ah, foi pra ele. Ah, foi a metáfora pra você. Muito legal. Tem uma frase que ele falava para um dos guerreiros, no caso, o Aragorn, que Jesus que eu me vai identificar. E aí, eu lembro que o Espírito Santo tinha me chamado a atenção para essa frase específica, que foi a que eu falo. Você me disse para o Sérgio. E o que você achou disso, Sérgio? Foi incrível? Amém, amém. É isso? Extraordinário. É isso. Extraordinário. Deus, ele fala com a gente de maneiras que... Bem, Deus é muito criativo. Diferentemente do diabo, que só inventou a mentira, Deus não. Deus criou tudo. Ele é extremamente criativo. Então, ele fala com a gente de maneiras diferentes. Ele fala com a gente utilizando metáforas diferentes, utilizando caminhos diferentes. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de ter visões em desenho animado. E eu conheço uma pessoa que constantemente tem esse tipo de visão. É um pastor. Sons, cheiros. Minha esposa, por exemplo, ela vê palavras, assim, no ar. Como é que ele faz com você, Sinaida? Imagens. Às vezes, através de uma imagem, ele te dá toda uma história. Não é? Isso é traduzir a Deus. E a gente vai ver aqui, através desse livro, que existem alguns princípios para a gente traduzir a Deus de uma maneira cada vez mais eficaz. Alguém aqui nunca teve uma palavra profética? Você fala, pô, nunca tive uma palavra profética para ministrar alguém. Alguém nunca teve? Levanta a mão. Todo mundo já teve. A gente já fez profecia, né? Estamos no segundo ano, né? Muito bem. Então, e quando a gente fala de traduzir a Deus, né? Eu queria fazer uma introdução para a gente começar esse curso. E essa introdução está na hermenêutica. Para a gente entender a Deus, eu faço uma comparação aqui com a hermenêutica bíblica. Hermenêutica bíblica. Então, gente, hermenêutica, o que é hermenêutica? Hermenêutica é a arte de interpretar a Bíblia, não é? Quer dizer, a arte de interpretar, né? Hermenêutica bíblica, a arte de interpretar a palavra de Deus. Alguns dos princípios da hermenêutica, né? Ou da exegese, é você fazer alguns questionamentos ao texto. Então, falando de hermenêutica bíblica aqui, né? Por exemplo, você vai ler um texto, você vai perguntar. Você quer entender esse texto? Você vai perguntar, pô, quem foi que escreveu? Você vai perguntar, quem que escreveu? Porque dependendo, poxa, se for Moisés, você está falando aí de pelo menos 2.500 anos antes de Cristo. Se for Paulo, você está falando de 50, 70 anos depois de Cristo. Então, assim, as colocações, os pontos de vista podem variar. Aliás, muito, né? Muito. Então, quem escreveu? Qual é o tempo e o lugar em que escreveu? Por que escreveu? Por que ele escreveu isso? Ele escreveu para exortar, para edificar, para edmoestar. Quem se dirigia? Quem foi uma carta de Paulo, por exemplo, dirigida a alguém? Ou não foi um livro que foi dirigido a todo o povo de Israel? O que o autor queria dizer? Da mesma forma que você faz essas perguntas para o texto bíblico, para entender aquilo que o Senhor realmente positivou nas Escrituras Sagradas, é assim que a gente estuda a interpretação da Bíblia. Da mesma forma, quando o Senhor te dá uma imagem, Ele te dá uma palavra profética, você tem que procurar interpretar, traduzir isso, para entregar. Eu não posso simplesmente... Lembra que eu contei para vocês aqui, quando a gente falava de cultura de honra? Eu estava aqui, aí o irmão chegou para mim, meu irmão, eu vejo um abismo muito profundo. O cara está orando por mim, vendo um abismo profundo. Eu falei, meu irmão, repreende esse abismo aí, cara. Não, o cara era muito ruim, ele estava assim, meu irmão, ai meu Deus, ele já estava assim, ai meu Deus, que abismo profundo. Repreende isso, meu irmão. Então, a gente precisa buscar do Senhor o entendimento. Pô, abismo, o que isso quer dizer? Uma coisa boa, uma coisa ruim? É ruim? Vamos repreender. Qual é a atitude que a gente vai tomar em relação a essa palavra profética? Da mesma forma que eu coloquei aqui para o Sérgio, eu falei, Sérgio, eu te vi em uma conferência, eu te vi falando. Falando com os jovens. Que atitude ele vai tomar em relação a isso agora? Será que ele vai pegar isso e vai falar assim, cara, faz sentido para mim. Faz sentido, isso ressona com aquilo que Deus está falando na minha vida. Eu vou caminhar nessa direção. Ou não? Não, não faz não. Não tem nada a ver. Né, Margarete? Não, olha só. Deus está me fazendo florescer, sobressair. Eu quero viver essa realidade. Ou não? Qual a atitude que a gente vai tomar em relação a isso? Isso é importante. Já viram essa música Toque no Altar? Essa música era muito famosa, alguns mil anos atrás, né? Lembra? Quem lembra isso aqui? Quem quer a glória traz a arca, quem quer o fogo traz sacrifício. Isso aqui é uma música que eu uso sempre, quando eu vou ensinar a hermenêutica bíblica, né? Eu uso sempre de teste, né, pessoal. Porque, pô, é uma música que, se você ler isso aqui, meu irmão, sem fazer a hermenêutica do texto, você não vai entender absolutamente nada. Que, aliás, o que a maioria das pessoas dentro da igreja faziam, cantavam isso aqui no louvor e não entendiam absolutamente nada do que estavam cantando. Você tem que interpretar, né? Pô, quem quer a glória traz a arca, o que isso tem a ver? Fogo traz sacrifício. E é isso. Deus, Ele dá uma palavra, Ele te dá um sentimento, Ele te dá uma visão, Ele te dá um cheiro, Ele te... Como você vai traduzir isso? Ou você vai só entregar? Pô, tô vendo uma beia, meu irmão. Eu queria, então, compartilhar aqui alguns princípios, então, que são ensinados pelos Shambouts, né? Para que a gente possa profetizar o mundo. E que mundo é esse? Muito bem, olha só. O primeiro princípio é o seguinte. Traduzir Deus para as sete áreas de influência é expressar profeticamente a palavra de Deus através de uma cultura de honra. Então, gente, quando a gente vai traduzir o Senhor para as sete áreas, que é o que a gente está fazendo aqui, é sair da escola sobrenatural, sair das nossas igrejas para influenciar o mundo, seja na religião, seja no governo, seja na economia, nas artes, na mídia, a gente fazer isso através de uma cultura de honra. Vocês estão entendendo por que a gente está tendo essa como a segunda aula? Porque primeiro a gente precisava fortalecer essa cultura de honra. Aquilo que eu falei, o cara chegou para mim, pô, vejo uma bia, meu Deus do céu, uma bia. Quase que ele falou assim, tchau, quarta aqui que eu estou indo embora. Não quero mais ficar perto de você, quarta aqui. Pô, não é assim. A cultura de honra a gente viu como profetizar e a gente profetizou. Vocês tiveram a oportunidade de profetizar ou para o Bolsonaro, ou para o Lula, ou para o Pablo Vittar, ou para o Trump. Você foi para o Trump? E fazer isso através de uma cultura de honra. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Então, a gente vai ver que a gente pode receber uma palavra de correção profética? A gente vai ver até que pode. Não vou dizer que não é a regra, mas vou dizer que pode, biblicamente. Agora, tudo através da cultura de honra. É a cultura de honra que é a nossa graxa aqui, que é o que nos liga. Se estiver fora da cultura de honra, já era. A profecia vai ser mal interpretada. Ela vai ser mal recebida. E ao invés de aproximar as pessoas de Deus, você vai afastar as pessoas de Deus. Qual que é... Assustei? Você acostuma. Tá ligado? Qual que é o propósito... Assustou agora? Ainda vou ter algumas oportunidades para assustar. Qual que é o propósito da sua vida, através daquilo que Deus colocou em você? É lançar o mundo, a criação do Senhor, no inferno, apartada de Deus? Ou restaurar a visão que Deus tem para a humanidade? Conectar essas pessoas ao Senhor. Isso você só vai conseguir através dessa cultura de honra. A gente vai ver que profecia, então, é predição divina para o futuro. Então, tem vários dons que se assemelham a uma profecia com a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é um dom muito parecido. Muitas vezes você tem uma revelação do Senhor sobre algo que está acontecendo nesse momento. Não é uma profecia, porque a profecia é para o futuro. Profecias para indivíduos, cidades, ministérios e indústrias devem ajudá-los a ter um vislumbre de você que realmente é a você. Aqui é uma transcrição do livro. Ou seja, quando você vai profetizar através de uma cultura de honra para uma cidade, para uma indústria, para uma empresa, para um indivíduo, para uma coletividade, a sua meta é fazer com que essa pessoa se reconheça como quem ela realmente é, seja uma pessoa física ou jurídica. Se reconheça como quem ela realmente é. E não chegar assim, olha, você aqui é uma empresa que está só... Sonegando, você vai para o inferno, isso não adianta. Agora, olha, Deus tem um chamado na tua vida, um chamado através dessa empresa de prosperar, de integridade, de honestidade. Está na hora de trabalhar no sentido de ajustar essa realidade. Olha, olha a diferença. Eu dei aqui um exemplo, né, cheguei para o rapaz lá que era contrabandista, né. Falei para ele, olha, Deus está me mostrando. E foi assim, não fiz para embelezar. Deus está me mostrando um coração de honestidade que você tem. E ele resolveu mudar de vida. Muito bem. Então, isso tudo através da cultura de honra. A gente viu que a identidade é como nós nos vemos, nos reconhecemos como filhos, poderosos, empoderados. E a cultura de honra é como nós vemos essa mesma realidade nas outras pessoas. E levantamos elas para viver isso. Então, se você quer trabalhar nas sete áreas de influência, para expressar profeticamente a palavra de Deus, você deve fazer isso através dessa cultura de honra, mostrando às pessoas quem elas realmente são em Cristo Jesus. é ver as pessoas no final da corrida com o troféu nas mãos. Então, a profecia, traduzir a profecia de Deus dentro de uma cultura de honra é ver as pessoas no final da corrida. não é ver a pessoa quando ela caiu no chão, está toda suja de lama no início da corrida porque ela escorregou. é ver ela no final da corrida já levando o troféu. E o que a igreja tem recebido hoje é a profecia toda suja de lama. Mas, senhora, meu irmão, eu já desacreditei do governo, eu já desacreditei de tudo, eu estou aqui na minha casa de joelho intercedendo para Jesus voltar logo e acabar logo com tudo isso. Enquanto que, qual é a vontade que está, Gabi, no coração de Deus? É essa? Será que Jesus Cristo, ele quer voltar para ver o que a igreja não está fazendo? Ou será que ele quer receber a noiva dele? A noiva dele, no seu maior esplendor, branco, em santidade, em toda a sua formosura, como é que a gente vai traduzir a palavra que Deus está dando para a gente? Como é que a gente vai traduzir o que existe, João, verdadeiramente no coração de Deus? Será que a gente tem recebido palavras do Senhor e traduzido de acordo com, às vezes, o nosso coração naquele dia? Ou será que a gente tem feito a hermenêutica para entender quem é que está me dando essa profecia, essa palavra? Ah, é Deus, né? Ah, é Deus. Qual é o tempo e qual o lugar que ele escreveu? É a eternidade, é agora. Ah, essa profecia, Deus está me dando agora, para começar agora. Seja numa conferência, seja expandindo a santidade, refletindo a santidade, é para começar agora. Por quê? Porque isso é importante, unidade é importante, santidade é importante. Eu quero que meu povo viva isso. Quem? Quem que está recebendo essa palavra? O que que Deus está querendo dizer com tudo isso? Está querendo dizer que a gente deve viver isso agora? Investir nisso? Investir em restaurar? Ou não, está querendo dizer que chega, salve-se quem puder e vamos abandonar tudo. Deixa o circo pegar fogo. É traduzir, traduzir ao Senhor, é traduzir, traduzindo a Deus, é receber a profecia e buscar, entregar essa profecia com o coração de Deus. Não é porque hoje eu bati, dei uma topada na quina, que eu estou com mau humor, que eu vou entregar uma profecia de mau humor, de cara amarrada e de julgamento e condenação. Pô, hoje eu acordei mal. Quer saber? Irmão, eu recebi uma profecia aqui que o Brasil, ele vai explodir. Ah, a usina de Angra vai explodir, vai acabar com o Brasil inteiro. Ah, eu acordei mal hoje. ou eu vou traduzir com o coração do Senhor aquilo que eu estou recebendo? Porque ele é o autor da profecia, ele é o autor da palavra, não é? Amém. É? É? Exatamente. Nilevitas, vim aqui só para me despedir de vocês. Vim aqui só para me despedir de vocês. Tchau! Estou indo embora, hein? Olha lá, vou ficar aqui só observando o fogo cair. Ah, não caiu, né? Porque esse era o coração de Deus? Claro que não, nunca foi. Nunca foi. Senão, porque ele teria criado a gente? Senão, para um relacionamento. A gente vai ver que esse é um dos princípios da profecia. Eu queria compartilhar esse vídeo. de como um homem, tá? Esse está em inglês, eu vou dar uma traduzida por alto, mas já vou fazer essa introdução. Eu não consegui ir em português de jeito nenhum, na verdade é só um teaser aí de um documentário. Como um homem, um pastor, ele transformou o Peru. Ele profetizou sobre o Peru, teve a oportunidade de profetizar sobre algumas cidades, e o Senhor deu para ele assim, olha, nessa cidade aqui eu vou encontrar, nessa cidade aqui vão encontrar minas de zinco, de prata, templos, maias, escondidos, que ninguém viu ainda. Ele teve a sua oportunidade. E o Peru, de 90% da população, debaixo da linha da pobreza, hoje tem menos de 4%. 4%. Cara, por quê? Porque o cara recebeu e traduziu dentro da área de influência dele. Profetizar, junto a algumas lideranças de algumas cidades, profetizar o descobrimento de minas, de templos, de... Uma cidade perdida. Exatamente. esse templo perdido, uma cidade perdida, uma cidade inteira. Cachoeiras, ele falou, fonte, fonte termal, foi mina de prata. E... Cara, o que você já ouviu sobre o Peru? Que é um dos países que tem maior... maior expressão dentro da cultura inca. Ah, esses caras aí, esses caras, Bruno, vão pagar pelo que eles fizeram, pela adoração de ídolos. Ué, não é? Pelos sacrifícios que foram feitos no Peru. Vão pagar. É, vão pagar. Agora, olha só o que um homem de Deus, ele pode fazer através da tradução daquilo que o Senhor tem no seu coração para o seu povo. isso dentro de uma área, governo. O que você pode fazer dentro da área a qual você está sendo chamado a fazer? Bruno, na minha casa não entra televisão. pô, mas e se na televisão a palavra do Senhor estiver sendo expressada? O que que não pode acontecer? Então, ao entrar numa área dessas de influência, levar a palavra do Senhor, traduzir a palavra do Senhor dentro de uma cultura de honra. O segundo lugar, o segundo princípio. Bem, vocês já viram em 1 Coríntios 14,3. Aquele, porém, que profetiza, fala aos homens para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Olha que coisa, beleza. Então, a profecia é para edificação, exortação e consolo. Amém? Essa é a regra. Tem as exceções. Essa é a regra. Essa é a via de regra. Essa é a regra. E aí, eu gosto sempre de explicar, né? Edificar, fortalecer. Exortar, muita gente confunde com admoestar. Admoestar é uma coisa. Exortar é animar. Admoestar é corrigir. E consolar. Então, essa é a via de regra daquilo que tem no coração do Senhor. É claro, vai ter momentos que vai precisar corrigir. Vai ter também profecia para direcionar. Mas como é que a gente influencia uma cultura através daquilo que está no coração do Senhor? A restauração. E não o julgamento, a condenação. Então, é isso. Edificar, fortalecer, construir, exortar, animar, consolar. Deus deseja revelar coisas duras também, não apenas felizes, mas sempre para o bem. A palavra de Deus diz o quê? Que todas as coisas cooperam para o quê? Para o bem. Então, vai ter sim, muitas vezes, o... uma profecia sendo revelada para o tratamento. Eu tive a oportunidade, certa vez, eu estava falando de Inca, de Peru, eu estava lá na Guatemala, acho que eu contei aqui quando eu estava falando sobre Sousa, e eu tive a oportunidade de... eu fui levado lá pelo... pelo pre-arbítrio governante da igreja, verbo lá no interior, era uma igreja majoritariamente indígena. E aí, eu tive a oportunidade, então, de ir na casa de uma senhora que estava convalescendo. E aí, eu cheguei naquela casa ali e comecei a tratar ela e ela já... nada, nenhum médico entendia o que ela tinha e... e aí, o Senhor me deu uma palavra que não foi uma profecia, é uma palavra de conhecimento. E eu vi aquela senhora desprezando uma criança. Fico até arrepiado, meu irmão. Aí, eu falei assim... Aí, eu falei para o pre-arbítrio, poxa, eu estou... estou vendo aqui, vem uma visão e eu vejo ela desprezando uma criança. Caraca, o pre-arbítrio olhou para mim assim, hum? Aí, eu falei assim, é... aconteceu alguma coisa assim com ela? e ele falou assim, aqui, nessa região, existe um culto, um culto ao menino Jesus. Eles pegaram uma entidade maligna, Maia, lá é Maia, diferente dos Incas. Maia, quer dizer, não sei, tem diferença, mas tem muita coisa igual, Maia, e aí eles fazem aquele sincretismo, eles pegam a figura, né? do menino Jesus. E quando ela se converteu, ela tinha uma mãe de santo, uma feiticeira, e ela quebrou o pacto com aquela entidade e, de acordo com o próprio pre-arbítrio, aquela entidade, ela se personificou na criança, no bebê, e ele saiu andando, o bicho, né? O boneco, era uma criança de verdade? Não, era uma, era um boneco, né? do presépio. Tipo o Chuck. Você gosta de filme? Era o Chuck. Só que era Jesus. A imagem, né? Do menino Jesus. Pô. Ah tá, é Jesus. E, e ali, então o senhor mostrou aquilo ali com o objetivo de quê? De humilhá-lo? Não, de tratar. E como é que eu traduzi aquele negócio? Não sabia. Falei assim, olha, eu tô vendo isso. Isso faz sentido pra você? Ficou assustado. E ali, ela pôde se abrir pra fazer o Soso. É que todos aqui já fizeram. Se não fizeram, tem que voltar pro primeiro ano. Então, existe sim a revelação de coisas duras. Mas pra quê? É a profecia. Fortalecer, animar e consolar. No caso dela, era pra fortalecer. Ela precisava quebrar aquele pacto que tava mal quebrado. Às vezes a gente dá legalidade e a gente não tira depois a legalidade. E no Soso a gente faz isso. A fé não nega a existência de um problema. Olha só o que Bill Johnson falou, o apóstolo Lai da Betel. A fé não nega a existência de um problema. Ela nega que ele ocupe uma posição de influência na tua vida. Olha só que fantástico. Essa afirmação é incrível, né? Então, quando você tem fé, um homem de fé, não é que não existe problema, é que ele não vai te influenciar. Não, porque você é influenciado pelo dono do mundo. Aquele que tem a resolução dos problemas. Então, ao se deparar com o problema, as palavras que saem da sua boca são pra edificar, exortar e consolar. e não pra acusar, não pra julgar, não pra condenar. Ah, tá vendo? Ela tá passando por isso? Porque ela tinha um pacto com o capeta. Tá querendo esconder? Não. Ela tá na hora da gente dar toda a legalidade a Cristo. A teologia ruim é igual a juízo e profecia negativa. Quando você tem a teologia ruim, significa que você não entende o coração de Deus, aquele que tá dando a palavra profética. Você acha que o coração do Senhor é só pro julgamento, é pra condenação. Quando você, você que tá aqui sabe muito bem que ele criou a obra-prima dele em mim e você e naquela pessoa que tá agora caída suja de lama. Essa é a teologia. Essa é a teologia do Senhor. Que ele quer restaurar, ele quer salvar. Ah não, chuta. Tá no chão, agora chuta. Essa é a teologia diabólica. Não tem mais perdão, não tem mais salvação. O perfeito amor lança fora todo medo. Então, traduzir a profecia que o Senhor tá te dando pra edificar, exortar e consolar, tem que deixar fora todo medo. Então, não é o que Jonas chegou aí. Nini Vitas, adeus pra vocês. Olha, Nini Vitas, tá na hora de se arrepender. Deus tem mais pra vocês. Vocês querem ser destruídos? Deus tem muito mais pra vocês. O que o Senhor vai falar? O que o Senhor tem pra falar pro Brasil? O que o Senhor tem pra falar pra aquele teu amigo que tá nas drogas, se prostituindo, suenegando, contrabandeando? Falar aquilo que o diabo tá falando? Será que Deus vai falar a mesma coisa que o diabo já tá falando pra ele? Que ele já sabe? Ou será que ele tem algo a mais, algo diferente pra falar sobre a verdadeira realidade dele? Que talvez ele não esteja vivendo. Agora, quem pode abrir a Bíblia aqui em 1 Coríntios 14, 24? Quem pode ler? Bem alto, por favor. Então, ó, vou pedir aqui um abre a Bíblia em 1 Coríntios. Quem vai abrir? Levanta a mão aí. Isso, é a Margarete. 1 Coríntios 14, 31. Quem vai abrir a mão? Levanta aí a mão, gente. Isso. Qual é o seu nome, meu irmão? Esqueci também. Teco. Teco vai abrir. Atos 13, 2. Sérgio. aqui, Atos 27, 10. Zorildo? Zorildo. Fica pra próxima. É, o que que é isso aqui, meu? S10? S10 é branca. Gente, uma S10 é branca. Obrigado. Então, vamos lá. Quem vai poder ler, então, o primeiro? É a... Coríntios 14, 24. Vai lá, Margarete. Mas, se todos estiverem anunciando mensagens de Deus, e entrar ali, um descrente ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se convencer do seu pecado. E ele será julgado pelo que eu ouvi. Olha que benção. Então, a profecia também serve para convencer. Você vai ver que nessa linguagem atual, né, de hoje, você vai ver que nas linguagens mais tradicionais, ele está falando da profecia. Até porque é no capítulo 14 que ele está falando de profecia. Então, num ambiente profético, existe o convencimento. Esse convencimento é do falar do homem. Eu estou aqui gastando saliva com vocês. Não adianta, o Espírito Santo convence. Amém. Então, a gente está falando aqui que a profecia serve para consolar, para edificar e para exortar, mas também serve para convencer. E quem vai ler 1 Coríntios 14, 31? Vocês todos podem profetizar. Cada um por sua vez, de forma que todos sejam construídos e encorajados. Então, olha só. A profecia também serve para instruir, para ensinar. Atos 13, 2. Então, você vê que a profecia também serve para direcionar. Agora, a gente vai ver que a gente tem que tratar tudo isso com bastante cautela. A gente vai ver como fazer tudo isso. E Atos 27, 10. Então, a profecia é a predição do futuro. Muito bem. Então, existem todas essas funções da profecia e outras. Sim. É, 1 Coríntios. A gente ainda está em 1 Coríntios 14, 31. E consolar, exortar e edificar também a 14, 3. 1 Coríntios 14, 3. Vou voltar aqui. Isso aí, tu vai tudo para o grupo, tá, gente? Grupo de vocês. Boas pessoas não conseguiram abrir o último, é só mandar para o computador que você consegue abrir, se você não estiver conseguindo o celular. Posso passar aqui? Posso. Muito bem. O terceiro princípio aqui, eu quero ressaltar. A diferença entre o discernimento comum da informação espiritual e a verdadeira comunicação é a construção de relacionamentos com Deus. Cara, isso aqui é incrível. Então, você como um homem ou uma mulher de Deus, você sendo um profeta quíntuplo, ou sendo um irmão que tem dons proféticos, você não está entregando uma palavra que é simplesmente uma informação espiritual, mas você está incentivando através dessa palavra um relacionamento. Isso é o mais importante. Você conhecer o coração de Deus e saber traduzir essa palavra é entender que quando Deus te mostra alguma coisa, Ele quer restaurar esse relacionamento. Ele não quer apartar o cara, chutar ele e falar assim, tchau! Ele quer, vem, vem. Eu quero estar com você, eu quero caminhar com você, eu quero trabalhar com você. Cara, isso faz toda a diferença. É hermenêutica, profética. É você interpretar quem é que está dando essa palavra, é Deus. Ele quer um relacionamento, Ele criou um homem para isso, Ele criou um homem para quê? Dança, minha marionete, dança. Não. Relacionamento. A profecia é para isso. Não é para condenar, não é para julgar, não é para afastar, é para se relacionar. É para que a pessoa tenha restaurado esse relacionamento. Interpretar a Deus é buscar, é entender o coração de Deus. Ele quer que realizemos com Ele e não para Ele. não é? A gente fala assim, ah, vou fazer isso aqui para Deus. Cara, se Deus te criou para um relacionamento, Ele quer que você faça com Ele. É aquilo que a gente falou, quando a cultura é de honra, de Deus não está no controle, Ele está no governo. Deus quer um relacionamento, Ele não te usa, Ele trabalha com você. se não para quê? Para quê? Para que a gente estava aqui? Então, ao traduzir a profecia, você tem que ter isso em mente. Cara, eu vou para o Peru para entregar essa profecia, porque eu quero que a cidade se relacione com Deus, eu quero que o país se relacione com Deus. não quero que Ele se fale assim, ah, quer saber? Ó, os crentes estão tudo falando que, pô, a gente adorou o ídolo, a gente fez isso, fez aquilo, outro, e agora vai todo mundo ardendo o inferno. Então, vamos procurar outro Deus que, pô, pelo menos ofereça o inferno melhor para a gente. Alguma coisa tem que ter boa. Não, é realmente restaurar isso. Esse é o objetivo da profecia, conectar pessoas, a natureza empoderadora de Deus, para que se tornem como Ele é e para que mostrem a maravilhosa natureza dEle por toda a terra. Cara, esse é o objetivo. Esse é o seu objetivo. Como um homem e mulher profético. Talvez você não seja um profeta, como eu não sou um profeta, mas você é profético, como eu sou profético. e o nosso objetivo, então, ao entregar a profecia, é restaurar essa natureza empoderadora. E quando você entrega uma profecia, você está trabalhando dois relacionamentos maravilhosos. É o relacionamento da pessoa que está recebendo aquilo com Deus e, às vezes, ela pode receber aquela palavra e escolher. Pô, se dedicar a Deus ali naquela hora ou não. Vai ficar aquela semente. Você está trabalhando o relacionamento dela com Deus. Agora, talvez você não tenha percebido ainda, é que quando você recebe uma palavra profética e você arrisca, você se arrisca, quem sabe que fé é risco, não é? Você se arrisca em entregar essa palavra, você está trabalhando o seu relacionamento com Deus. Porque você está parando para entender o coração de Deus, buscando receber os olhos, a mente de Cristo, os olhos de Cristo sobre aquela pessoa, você está aprofundando a sua intimidade com Deus ao interpretar aquela profecia e ao dar um passo na hora de entregá-la. Então, tem dois relacionamentos que estão sendo trabalhados ali. O da pessoa que está recebendo e o seu na interpretação e na entrega. e o objetivo é cada vez mais intimidade, é sermos quem somos chamados para ser. O quarto princípio são seis, está acabando. Você nunca terá autoridade sobre aquilo que você não ama. Cara, olha isso. É forte para caramba. Sabe por quê? Se o John Allen, Johnny Allen, que é o nome daquele pastor lá do Peru, ele chegasse lá no Peru e falasse assim, cara, quer saber? Peruanos, vocês estão condenados ao inferno a não ser que vocês se arrependam agora. Cara, agora o amor, o amor é que abre a porta para ele entender a mente de Cristo. Aquilo que Deus está pensando, sentindo sobre aquele povo. É o que vai abrir a porta para que ele possa realmente profetizar algo que vem do Senhor. É através do amor que você ganha autoridade. Porque caso contrário, ninguém vai querer parar para te ouvir, meu irmão. Qual é a área de influência que está sendo chamada? Anderson. pastoreia e profecia. A área de influência é religião. Religião. Se você começar a odiar a religião, porque cá entre nós, quantos anos você está trabalhando na igreja? Fala aí. Na igreja? É. Quantos anos? 35. Boa, tem que estar acabado para caramba. 35 anos trabalhando na igreja. Chega a hora que cansa, não cansa? Se você odiar aquilo ali, se você começar a... Sabe qual que é o oposto do amor? Indiferença. Acabou, meu irmão. Você nunca mais vai ter autoridade nessa área. Ninguém vai parar para te ouvir, porque não sentem em você algo que vem de Deus. Porque Jesus Cristo falou que a gente seria reconhecido pelo quê? Pelo quê? Pelos dons e profecias. É isso? Lorna. Ou por vus amar diz vus amar de uns aos outros. Então, é o amor que vai dar a gente autoridade. Eu tenho um testemunho desse muito interessante. Eu estava... Eu voltei da China, sou professor de artes marciais. Eu voltei da China, isso em 2006, em 2007, e logo, algum tempo depois, eu me sentei com o... o presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro, de artes marciais chinesas. E aí, eu sentei para jantar com ele e eu poderia estar naquele jantar assim... Cara, o cara é idólatra, o cara não quer saber de Jesus. Nem era o caso, mas poderia ser. O cara é idólatra, não quer saber de Cristo, pô, está totalmente vendado. Cara, o que eu vou fazer aqui? Será que eu quero me misturar com essas pessoas? E eu fui almoçar com ele e com a esposa dele. e naquele dia o Senhor me deu uma palavra, uma palavra profética e eu falei assim, olha, o Senhor está colocando diante de você tal, tal, tal e está te colocando num novo lugar de autoridade, tereré, tereré, tereré. E eu dei uma palavra para a esposa dele, a esposa dele era desviada. Meu irmão, na hora, ele se converteu, na hora. A esposa dele voltou para o Senhor e aquela palavra se cumpriu na vida dele e hoje não existe um campeonato que é realizado no estado do Rio de Janeiro sem que seja o nome de Deus e de Jesus Cristo louvado. Olha só isso, meu irmão. Olha só isso. O que antes os caras adoravam a Guangong, que é um ídolo chinês, hoje todos os campeonatos no estado do Rio de Janeiro começam e terminam como oração a Jesus. Não é? Ô Deus! É Jesus! Por amor. Amor. Porque tem alguém que... Porque, né? Eu amo isso. E o Senhor me deu autoridade para falar. E eles sentiam essa autoridade através de amor. Só amor. Porque se eu não fosse pelo amor, eu tinha rejeitado, não? Esses infiéis, heréges, vão arder no mar, do inferno. O que você não pode fazer? Cara, imagina isso, cara. Todos os campeonatos do estado do Rio de Janeiro. Imagina o que você não pode fazer através das igrejas. Porque, convenhamos, tem muito crente que precisa se converter, ou não é? O que você não pode fazer na sua área de influência? Jesus não veio para convencer o mundo do que estava errado. Olha só. imagina, Jesus, vocês estão tudo errado. Adiantar o quê? Continuar errado. Mas para reconectá-lo com Deus. Quando você começar a olhar para o lado e ver as pessoas de acordo com esse plano redentor, você começará a se apaixonar. Então, Deus te chamou para amar a sua área de influência. amar, amar. Então, o Anderson não é aquele cara que vai ter reunião na igreja de novo. Ele ama. Ele ama estar nas reuniões. Ele ama estar com os irmãos. Por quê? Porque ele vê ali o mover de Deus, a possibilidade de reconexão. A gente sabe que a igreja está precisando disso. E mais, Anderson, quando o Senhor te chamou para religião, Ele não te chamou para ficar só na igreja. Ele te chamou para amar os umbandistas, os budistas, os taoístas, os muçulmanos, cada um deles. Para que você tenha autoridade ao expressar esse amor e reconectá-los com Deus. Amém? Amém. Jesus nos amou primeiro e deu a vida por nós. Por que a gente não vai, então, seguir o seu exemplo? Não é? E amar até aqueles que nos percebem, perseguem. Muitos de nós podemos falar mal de políticos, presidentes, religiões, celebridades, porque não temos autoridade. Olha só, cara. Isso é muito incrível. Quando você tem autoridade, as pessoas lhe escutam e se machucam ou lhe ignoram pelo que você diz. Então, o homem e a mulher de Deus tem que tomar muito cuidado quando vai falar mal do governo, independente de que seja esquerda ou direita. O Sean Boltz tem um testemunho muito interessante nesse livro, Traduzindo Deus, em que ele conta quando ele foi chamado para conversar com um ditador sul-americano e o cara era brabo e ele realmente não tinha nenhum tipo de identificação com a pessoa. Lembra que a gente viu na cultura de honra que muitas vezes a gente se honra a nós mesmos através dos outros. E ele não tinha nenhuma identificação, só que por amor a Deus ele foi. Deu uma palavra, o cara se se quebrantou naquele momento, não teve uma mudança grande de atitude aparente, mas naquele momento ele recebeu, mas mas ele se permitiu estar ali. Agora, quando a gente se coloca numa posição espiritual de criticar, de julgar, de condenar, quando é que você vai ter a oportunidade de falar para o Pablo Vittar, para a Anitta, para o Lula, para o Bolsonaro, para o Trump, se você só critica, se você só condena, se você só amaldiçoa, qual autoridade que você tem? Esse é o coração de Deus? O coração de Deus está no acusar, está no amaldiçoar ou está no bem dizer para gerar reconexão, não é porque, não é, lembra que a gente falou que honra não é homenagem, você não vai bater palma, homenagear, mas ver a identidade da pessoa como ela foi chamada para viver e muitas vezes não está vivendo, é ver a pessoa com o troféu na mão e não ela caída no meio da lama, é no final da corrida. Então, vamos buscar esse nível de autoridade ao bem dizer, ao abençoar ao invés de mal dizer. Alguns exemplos aqui, três exemplos da diferença da profecia no Velho Testamento e no Novo Testamento. Em algumas coisas que eu falei aqui você pode falar, pô, mas calma aí, no Velho Testamento era diferente. É, era diferente sim. Por isso que é Velho Testamento. É diferente do Novo. Uma das diferenças é essa aqui. No Velho Testamento o profeta, então já começa a diferenciar o profeta. O profeta, você viu que eu coloquei um O maiúsculo aqui? Era O homem escolhido. Meu irmão, quantos profetas tinham? Era meia dúzia. Ah, chegou uma época que tinha escola de profeta e era mais um pouco. Era pouca gente. Olha quantos tem. era um cara. Era um homem que tinha autoridade sobre uma nação. Era O homem. Por quê? Por que que era o homem? Pergunta difícil? Não, é fácil. Por quê? Por que era um só? Por quê? Porque era Deus que escolhia. Deus escolhia? Mas por quê? Porque o Espírito Santo não habitava. é diferente, né? Hoje não. Hoje a gente recebeu através da reconexão de Cristo o Espírito Santo. Cada cristão tem intimidade e conexão com Deus por meio de Cristo. Amém? Então todos nós podemos profetizar. Hoje é muito diferente. Realmente. Vai falar, pô Bruno, a profecia no Velho Testamento é diferente? É, muito, muito diferente. Muito diferente. Então começar pelo profeta. Então hoje você pode profetizar. profetizar. Dois. No Velho Testamento o profeta era líder de uma nação. Por quê? Os caras precisavam de uma direção. Hoje, cada cristão tem sua jornada pessoal conectada ao corpo de Cristo. Então eu cheguei para o Sérgio e para a Margarete e pensei, pô, isso faz sentido para vocês? Porque Deus fala comigo, mas fala com eles. E a profecia, por isso que a profecia tem que ser o quê? Ju? Gada. Não o profeta, a profecia. Tem que fazer sentido para eles. Porque o Espírito Santo está dentro deles. Ressonando ou não. Então cada cristão tem sua jornada pessoal. E é por isso, gente, que aqui, no Velho Testamento a profecia era voltada para direcionamento. Não é? No Velho Testamento a profecia é voltada para o direcionamento. No Novo a gente viu que é exortar, consolar e edificar. Por quê? Porque a profecia ela vem confirmar o que Deus já está falando ao seu coração porque você tem o Espírito Santo. Você não precisa mais do um cara que vai vir direcionar a tua vida. Deus está falando com todo mundo. A profecia ela vai vir para coadunar aquilo que Ele está falando contigo. Ele já está falando contigo. Talvez você não esteja ouvindo. Edificação. Exortação. Consolação. É por isso que hoje a regra não é a direção. Porque Deus já está te dando direção. Deus já está te dando direção. talvez você não esteja ouvindo. Ele vai vai salientar isso. Eu falei excepcionalmente você vai receber uma palavra de direção, você vai entregar uma palavra de direção. E aí com muita cautela, né? Dentro do ambiente da igreja ou até de conferências, né? A gente vocês são os convidados para participar de sala de profecia, né? de administrações. Isso através da escola sobrenatural, através da igreja de vocês. Cada um tem seu ministério. Mas eu, eu, Bruno, eu costumo dizer para você tomar cuidado com esse tipo de profecia, de direcionamento, por exemplo, se você não tem nenhum nível de autoridade espiritual sobre a pessoa. ao invés de procurar a pessoa procurar a liderança dela, julgar a palavra, né? Ou então irmãos maduros que possam fazer o julgamento ao invés de lançar uma profecia que pode confundir. Muito bem. E por último eu queria compartilhar isso aqui. Quem é a pessoa que Deus ama que vai ser alcançada por meio de você? Você já parou para pensar nisso? Quem é a pessoa que Deus ama que vai ser alcançada através da tua vida? Você está disposto aí? Você está disposto a obedecer a Deus com as pessoas mais próximas a você primeiro? Você está disposto a dar esse passo de fé? Entregando, traduzindo a Deus para a vida daquela pessoa? Estamos acostumados a ouvir histórias espetaculares que são contadas repetidas sobre pessoas de Deus que tiveram conversões loucas, vidas cheias de pecado ou nasceram ao redor de circunstâncias especiais. Já aconteceu isso com o tivo? E aí,